Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadoras, a minha fala de explicação pessoal ainda é sobre a contratação das vagas em escolas particulares. Sabe por aqui todos, na minha fala ordinária, eu acabei apresentando uma matéria referente às obras paradas da creche ali da Quinta Ranieri e também da creche ali do Buritins. No mês de fevereiro, através do artigo 18, nós solicitamos informações à Prefeitura como que estaria a negociação do início da creche ali da obra da Quinta Ranieri e também o reinício da creche do Parque Rusgrove, também referente informações ao início da construção da creche ali do Jardim Vônia. A informação que nós recebemos, que veio em 5 de março de 2018, referente à Quinta Ranieri, encontra-se em paralisada e aguardando perícia judicial, pois há processo judicial em execução sobre a creche do Parque Rusgrove. A obra foi iniciada em dezembro de 2017 e está em fase final de construção. Sobre informações da construção da creche do Jardim Vônia. Eu estou aqui com o Diário Oficial do município e datado desse último sábado agora, 9, do mês de junho de 2018, quando que está publicado aqui no Diário Oficial a contratação de uma empresa para a execução desta, a construção dessa creche no Jardim Vônia. A empresa Hidroar Construção e Serviços, ME, está habilitada para a construção dessa creche no prazo de 18 meses. Essa creche será construída ali na rua Carlos Eduardo Gomes, quadra 6 do Jardim Vônia. E, senhoras e senhores, referente ali a a Buriti, Spike Rusgrove, a secretária da Educação, a senhora Isabel Miziária, deixou, eu tenho aqui uma fala dela, dizendo que provavelmente essa do Parque Rusgro seria entregue até o primeiro semestre desse ano, 2018, e da Quinta Ranieri com entrega prevista até o final do ano. A Parque Rusgro está ainda não concluída, nós estamos aguardando a conclusão, a disponibilização. Só ali já era uma quantidade de vagas que daria para atender esses pais. A Quinta Ranieri, com essa projeção de entrega ao final do ano, tenho certeza que também daria para atender as creches conveniadas, a prefeitura nos enviou dizendo que não surgiu creches interessadas, principalmente as conveniadas interessadas. Pelo que realmente nos chegamos, através dessas informações que estão correndo por aí, as conveniadas têm procurado, sim, a prefeitura, têm procurado abrir, inclusive uma ali residente do Parque Jaraguá, disponibilizando sala. Nós temos na região uma instituição denominada CAAD, tem salas abertas, eu acho que cria expectativa do município abrir um precedente totalmente pecaminoso. Eu creio que nos dias de hoje a gente está vendo aí que as coisas estão acontecendo, mas de qualquer maneira, senhor prefeito, eu creio que tem que ser repensada, eu acho que tem que ser analisada com muito critério, vai pegar crianças de um setor público e colocar em escolas privadas que têm totalmente um atender, um trabalhar diferente. Então, por isso, senhor presidente, aqui era a minha fala, eu agradeço a todos.